Olá, eu sou o João e o vídeo de hoje é sobre o Anturium macrolóbium, conhecido popularmente como Anturium batman. Vou te dizer como cuidar dessa planta, onde comprar, como fazer mudas e tudo o que você precisa saber sobre o Anturium macrolóbium. Existe uma grande variedade e diversidade de Anturiums no mercado. Tem os mais comuns e populares, como é o caso do Anturium andreano, que é bem conhecido pelas suas flores coloridas, que na verdade é aquela parte colorida, não é uma flor, mas é uma folha geneticamente modificada, uma práctea. E eles são bem populares e bem encontrados em diversos locais à venda, em floriculturas e até mesmo em supermercados. E tem também os Anturiums, que são mais cultivados pelas suas folhagens exuberantes. Esse é o caso do Anturium macrolóbium. Ele tem as folhas recortadas e moldadas, que realmente parecem as asas de um morcego. Então é por isso que ele é conhecido popularmente como Anturium batman. Eu recebi o Anturium macrolóbium da floricultura nosso planeta flora, que tem as plantas mais lindas, exuberantes e desejadas do momento. E o melhor de tudo é que eles enviam as plantas para todo o Brasil, com as embalagens que foram estudadas e desenvolvidas de acordo com o tamanho de cada planta, para que elas realmente sejam muito bem transportadas e possam chegar muito saudáveis para você aí no conforto do seu lar. E se você quer plantas do planeta flora, vou deixar para você os endereços das redes sociais deles para você aqui na descrição desse vídeo. Tanto o Instagram quanto o Facebook, mas também o link do catálogo online do WhatsApp, para que você possa seguir eles nas redes sociais, curtir todas as fotos lindas que eles postam diariamente lá no Instagram. E também entrar em contato para adquirir as suas plantas. Então está aqui na descrição desse vídeo para você. E agora então eu vou te apresentar essa planta, dizer alguns fatos sobre ela e também dar dicas de cultivo para auxiliar no cuidado dessa planta aí na sua casa. O Anturium macrolóbium é um híbrido e isso significa que houve o cruzamento de duas plantas, duas espécies, para que pudesse gerar essa planta, esse Anturium batman, com essas folhas todas recortadas, que lembram realmente um morcego e aquele batman do desenho animado. Então há indícios de que possivelmente houve o cruzamento entre o Anturium clarinevium com o pedatoradiatum ou do Anturium leuconeurum com o pedatoradiatum, que geraram essa planta tão linda e tão exuberante. O Anturium macrolóbium é uma planta pertencente à família Aracea, assim como todos os outros Anturiums, e também os Philodendrons, então é uma ótima espécie para ser cultivada, inclusive na sua Ubanjango. É uma planta perene e isso significa que ela pode durar muitos anos ou a vida toda. Além disso, essa é uma planta muito ornamental que vai crescendo cada vez mais, gerando novas folhas. As folhas podem atingir até uns 30 cm de largura, então elas ficam bem grandonas. É uma planta que vai gerando tolceiras, então ela pode alcançar também até 1 m de altura ou um pouquinho mais, se estiverem vasos grandes, bem cultivada ou plantada no chão. E é uma planta que também emite uma inflorescência. A inflorescência dela é delicada, não é como as flores coloridas do Anturium antreano, por exemplo. E elas têm a bráctea verdinha com a inflorescência numa cor marrom mais preta. Então, ela não é tão ornamental e é essa planta que é mais utilizada pelo caráter ornamental e decorativo das suas folhas. Mas também é tão linda quanto os outros. E é uma planta que é uma angiosperma e isso significa que ela emite uma flor que pode produzir frutos e até mesmo sementes. E tem um truque para gerar mudas através das sementes, mas se você quer saber como fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar como fazer isso. Em geral, o Anturium macrologam é uma planta fácil de cuidar e que existe pouca manutenção e poucos cuidados. O que ela gosta é de um ambiente de calor e de alta umidade para se desenvolver bem. Então, é uma planta para meia sombra, pode ser cultivada em ambientes internos, inclusive desde que bem iluminados, porque isso favorece o crescimento e a saúde da planta. E também pode ser plantada direto no chão à meia sombra. Ela não tolera o sol forte e muitas horas de exposição ao sol, porque ela tem folhas sensíveis que podem ser queimadas se forem expostas a muitas horas de sol e um sol forte. O sol fraquinho do início da manhã ou do finalzinho da tarde, perfeito para essa planta. Ela vai adorar e vai ficar cada vez mais linda, maior e mais saudável. E o que essa planta também gosta é de umidade, ela gosta de regas frequentes. Eu aqui tenho molhar mais ou menos todos os dias ou no rastro, um dia sim, um dia não. O ideal é que o substrato nunca fique muito seco, sabe? Não deixa secar, porque ela gosta de umidade. E aí não pode molhar demais também, porque o excesso de água apodrece as raízes dessa planta. O substrato melhor para ela é um substrato rico em matéria orgânica, à base de terra vegetal. E quanto mais leve, mais soltinho e mais drenável, vai ser melhor para o crescimento das raízes, né? E também das novas vegetações da folha. Então ofereça um substrato de qualidade para a sua planta, porque ela vai agradecer esses cuidados. E o melhor adubo para essa planta é um adubo orgânico. Às vezes não tem tanta necessidade de fazer adubação, mas a adubação é importante para a saúde e para o crescimento da planta. Porque é uma planta que gera muitas novas folhas. Ela está constantemente crescendo. Então, principalmente quando a planta é cultivada em vasos, a gente precisa oferecer nutrientes para ela, para que ela consiga continuar sempre crescendo e bem saudável. Então, um bom tipo de adubo é um adubo orgânico, bem diluído, que vai favorecer muito o crescimento dessa planta. Ou então você pode usar outro adubo que você já tem costume, já usa nas outras plantas. E se você quer comprar um adubo em floricultura, o melhor e um dos mais indicados é um adubo líquido, de preferência, que você vai diluir quando chegar em casa, de acordo com a indicação do fabricante. E aí o que eu aconselho é que se você usar um adubo mineral ou aqueles em pozinho, que você dilua bastante e de preferência, já menos da metade do indicado pelo fabricante, sabe? Porque os adubos minerais, eles são um pouco mais fortes e concentrados. Então, vale a pena diluir bem mais para não correr o risco de causar uma possível intoxicação ou adubar a sua planta em excesso. E existem duas maneiras bem simples de fazer novas mudas do seu antúrio macrolóbio. A primeira delas é através da divisão da tolceira da planta. O antúrio macrolóbio, com o tempo, ele vai gerando novas mudas na lateral da planta já existente e novos brotos. E você deixa que eles se desenvolvam pelo menos um pouquinho. E quando eles estiverem com o tamanho suficiente, pelo menos uns 15, 20 centímetros, você separa de preferência com algumas raizinhas, se já tiver raízes na planta, e planta em vasos individuais, separados, e aí você tem uma nova muda. Ou uma segunda forma de fazer as mudas é através das sementes. Como eu te disse, essa é uma planta no geosperma que gera sementes, né? Quando acontece a polinização natural. Então, o que você deve fazer é esperar que as sementes amadureçam, e quando elas amadurecerem, você vai saber, porque elas estarão laranjas, alaranjadas, né? Bem amarelinhas mesmo. E aí você retira as sementes e planta em substrato bem soltinho para mudas. Faz, mantém a umidade, sem encharcar, e com o tempo elas vão brotar e crescer com novas plantas. E aí você terá reproduzido o seu antúrio batman. Então, assim, eu te apresentei o antúrium macrolóbio. Estou muito feliz com essa planta, muito agradecido ao Florecultura Nosso Planeta Flora mais uma vez. Então, eu muito obrigado de coração. Se você quer uma planta como essa, entre diversos outros, outros antúriums, alocásias, filodendrons e outras plantas, os endereços das redes sociais do Planeta Flora estão para você aqui na descrição desse vídeo. Então, siga eles nas redes sociais. Não esqueça de me contar o que achou dessa planta, se você já conhecia essa espécie de antúrium. E também curta o vídeo, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.